Mulher cearense, mulher de direitos. E seria muito bom se essa mulher, ela conseguisse ter uma rede de apoio, onde ela conseguisse, de fato, ter um olhar para ela, também ter um olhar para essa mulher profissional, essa mulher mãe e essa mulher esposa, porque a mulher, ela é esse todo indivisível. Érica Conde, membro do Centro de Gestão e Conflitos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no Centro das Discussões.